Boa tarde a todas e a todos. Agradeço a vossa presença, agradeço a presença do professor Eclibraga, que nos vem hoje aqui falar sobre as questões relativas à precarização do trabalho. E eu vou começar por fazer uma pequena apresentação do professor Rui Braga e depois dar-lhe imediatamente a palavra, porque nós estamos aqui hoje é para o ouvir a ele, não é para o ouvir a ele. Bom, o professor Rui Braga é professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, da Universidade de São Paulo. Já foi coordenador do CENEDIC, do Centro de Estudos dos Direitos de Cidadania. Foi editor da revista Outubro, do Instituto de Estudos Socialistas. E da Sociedades Without Borders, que é um órgão da Sociologistas Without Borders Association. Desde 2007 é co-coordenador do grupo de trabalho Sindicato de Trabalho e Ações Coletivas da Sociedade Brasileira de Sociologia. E é, igualmente, co-coordenador do grupo de trabalho Marxismo e Ciências Sociais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, mais conhecida por ANPOX. É autor de várias obras, onde podemos destacar a mais recente, A Política do Procariado do Populismo à Hismonia Lulista, de 2012. Depois podemos referir também, por uma Sociologia Pública, com o Michael Buragoi, de 2009. A Nostalgia do Fordismo, Modernização e Crise na Teoria da Sociedade Salarial, de 2003. E é também, e a Restauração do Capital, um estudo sobre a crise contemporânea, de 1997. E co-organizou e participou também, ainda, em livros coletivos, como sejam A Esmonia às Avesas, de 2010, e o Infoprolutários de Gradação Real do Trabalho Virtual, de 2009. Que co-organizou com Ricardo Antunes, que esteve aqui no ISPÉ, em setembro passado. E que alguns de vós assistiram à conferência dele. Bom, depois de tudo isto, feita a apresentação, eu agradeço mais uma vez ao Rui Braga a sua presença. Será, certamente, uma conferência muito interessante. O Rui irá falar cerca de uma hora e, depois, espera-se que haja debate. Bom, Rui, força. Obrigado mais uma vez. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Paulo. Eu fiquei super feliz com o convite, quando o Paulo entrou em contato comigo, etc. Porque o Ricardo Antunes, que esteve aqui em setembro passado, depois que ele chegou no Brasil, ele me disse que nunca havia sido tão bem recebido em Portugal quanto aqui, quanto ele havia sido recebido aqui no ISPÉ. Então, além de, evidentemente, ficar muito feliz com o convite de uma escola da importância do ISPÉ, a indicação do Ricardo foi absolutamente positiva e isso faz com que eu me sinta mais feliz por estar aqui. Agradecer a presença de todos, dizer que eu vou tentar, na medida do possível, falar sem mostrar muito gráficos e dados, etc. Porque, rigor a rigor, isso é muito chato. Apesar do fato de que existe aquela máxima que diz que o senhor não consegue falar absolutamente nada, sem um gráfico, sem um quadro. E é verdade, é a mais pura verdade. A gente se sente totalmente nu, sem um quadro, uma tabela, um gráfico. Mas eu vou tentar, na medida do possível, usar pouco os slides para que a gente consiga, enfim, conversar de uma maneira menos formal e sem essa distração que são os slides, são as tabelas, gráficos, etc. Pois bem. Bom, eu vou tentar, a rigor, a rigor, argumentar no sentido de expor para vocês algumas das razões que eu identifico como as razões ou as causas principais para aquilo que muitos analistas no Brasil já chamam, já um consenso na sociedade brasileira, um consenso na universidade, um consenso na imprensa, de que, de fato, existe uma nova conjuntura política no país ou no Brasil hoje. E eu vou tentar invocar algumas razões pelas quais eu entendo que essa nova conjuntura política que se delineou a partir de junho de 2013, a partir de junho do ano passado, ela, efetivamente, é uma conjuntura que não pode ser compreendida, ela não é compreensível exclusivamente à luz de mudanças, de pequenas mudanças, pequenas ou grandes mudanças, enfim, na orientação política de governos, ainda que seja governo federal ou governos estaduais, ou num estado de ânimo, enfim, político de algum setor da sociedade brasileira. E o meu argumento vai ser mais ou menos na direção de que há uma mudança muito radical, e essa mudança muito radical na conjuntura política não é compreensível exclusivamente pelas dinâmicas políticas, ela não é explicada pelas dinâmicas políticas exclusivamente. E isso por quê? Porque, a rigor, as interpretações que foram desenvolvidas e elaboradas, eu vou tentar invocá-las ainda aqui, muito rapidamente, as interpretações que foram desenvolvidas e elaboradas pelas ciências sociais, pelos sociólogos, cientistas políticos e também pela imprensa, desde que junho do ano passado ocorreu e pegou muita gente de surpresa, só para que vocês tenham a ideia do tamanho da surpresa que foram as manifestações, enfim, as manifestações nacionais que se espalham pelo país, pelos centros grandes, médios, inclusive em pequenas cidades com alguns relatos e assim por diante, só para que vocês tenham ideia do tamanho da surpresa, em maio, algumas semanas, poucas semanas, duas semanas antes de começarem os eventos de junho, em maio de 2013, a popularidade da Presidenta da República, Dilma Rousseff, a popularidade pessoal medida pelo Instituto Datafolha, era de 80%, 79%, 80% de aprovação pessoal, e em relação ao seu governo, alguma coisa em torno de 65%, que era um recorde histórico, inclusive superior ao patamar de aprovação popular, que havia sido alcançado pelo governo de Lula da Silva, no seu momento mais exuberante. Ou seja, isso era basicamente inédito na história brasileira, que um presidente da República... Enfim, a sociedade brasileira, como vocês sabem bastante bem, é uma sociedade de capitalismo semi-periférico, com um monte de contradições, desigualdades, abissais, gigantescas, e é natural que nós vivamos e estejamos mais ou menos acostumados a explosões de crise política e turbulências, etc., etc., o que naturalmente também faz com que a aprovação de presidentes da República nunca seja algo muito favorável. Ou seja, os presidentes da República geralmente não têm aprovação. tem alguns momentos, tem lá os seus momentos, mas, a rigor, a rigor, essa aprovação nunca é muito alta. E o fato de você ter 79% da opinião pública aprovando pessoalmente a Dilma Rousseff é algo muito, muito especial, muito particular. Ou seja, é praticamente um consenso que ela fazia um bom ver. E duas semanas depois aconteceram, e depois eu posso resgatar aqui a dinâmica do movimento, dos acontecimentos, enfim, essa é uma dinâmica bastante conhecida, e também não é o caso de ficar aqui detalhando dia após dia, enfim, o que aconteceu na semana e depois, assim, etc., eu vou fazer algumas referências mais gerais. Mas o fato é que, duas semanas depois de publicada essa pesquisa pelo Instituto Datafolha, ocorre a maior rebelião popular da história brasileira. Pelo mesmo Instituto Datafolha, oito milhões de pessoas foram às ruas, em pequenos, médios e grandes municípios, com uma pauta muito diversificada de reivindicações, mas, seguramente, manifestando uma indignação generalizada com o cenário político e as condições de vida que essa massa de gente na rua estava cotidianamente submetida. Ou seja, isso significa oito milhões de pessoas indo às ruas protestar, demandar, exigir serviços públicos, principalmente do governo, dos governos, do governo federal em especial, saúde, educação, transporte, transporte público, etc., etc. Isso coloca essa rebelião, o Brasil é um país grande, tem proporções grandes, porém, na história brasileira, nunca oito milhões de pessoas saíram às ruas para reivindicar absolutamente nada. O mais próximo do que a gente poderia invocar para efeitos comparativos foi, sem dúvida nenhuma, o movimento pelas diretas já que, segundo as estimativas dos cientistas políticos, vamos dizer assim, as estimativas mais críveis, mais razoáveis, acantonou dois milhões de pessoas, uma campanha de alguns meses, acantonou dois milhões de pessoas nas ruas dos grandes centros, principalmente concentrada em São Paulo e Gui, o que coloca, vamos dizer assim, o movimento de junho e de ano passado como algo em torno de quatro vezes do que foi a campanha pelas diretas já, o que é, de fato, algo bastante inusitável para efeitos históricos. Ou seja, as explicações foram, digamos assim, acompanhando os acontecimentos, os dados vieram à tona, algumas informações aqui e ali, eu vou mobilizar algumas delas, coisas que apareceram na mídia, ou seja, que não há nenhum segredo, não tem nenhum dado inédito, mas são coisas que foram publicadas principalmente pelos grandes jornais, etc, etc. O fato é que as explicações a respeito de, bom, afinal de contas, como compreender, como explicar essa contradição entre de um lado, em maio você ter uma aprovação de 80% da Presidente da República, e em junho essa aprovação caiu para 34%, em pouquíssimo tempo. Afinal de contas, como explicar isso? Vamos, então, esboçar algumas hipóteses de trabalho. As principais teses que foram surgindo a partir de junho, elas podem ser, grosso modo, agregadas em três grandes recipientes, ou seja, foram três grandes explicações que surgiram, claro que com algumas diferenças, conforme o analista, conforme o jornalista, depois o assessor do governo, mas foram três grandes explicações. A primeira delas, que foi incorporada pelo governo na sequência, durante os acontecimentos, foi a explicação do chamado golpe da direita. Então, o governo federal sente a rebelião popular como uma ameaça, e uma ameaça que havia sido artificiosamente gerada pela mídia, uma campanha de manipulação da opinião pública, por conta dos eventos do Mensalão, porque na época estava acontecendo o julgamento no Supremo Tribunal Federal dos crimes do Mensalão, que foi um escândalo de corrupção que atingiu prioritariamente políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores, o Partido do Governo Federal. E a ideia era mais ou menos que a Veja e a imprensa conservadora, de direita, etc., etc., estavam manipulando a opinião pública no sentido de fazer com que caísse o governo. Ou seja, o medo era de que aquela massa na rua derrubasse a Dilma Rousseff, o governo de Dilma Rousseff. E algumas imagens, de alguma maneira, corroboravam esse medo, porque, eu não sei se vocês acompanharam, houve um protesto em Brasília, onde os manifestantes, enfim, além de colocarem fogo no Palácio de Itamaraty, que fica a 100 metros do Palácio do Planalto, subiram o Congresso e praticamente quebraram os vidros do Congresso, enfim, forçaram as portas, etc., e dançaram uma parte grande da noite sobre o teto do Congresso Nacional, que fica, para quem conhece Brasília, praticamente em frente do Palácio do Planalto. ou seja, num claro desafio ao governo, num claro desafio ao governo federal. Essa é um pouco a interpretação que foi ventilada inicialmente, originalmente, por pessoas ligadas ao governo federal. O golpe de direita, uma manipulação da mídia, da mídia conservadora, da mídia reacionária, etc., contra os avanços que haviam acontecido no período anterior, nos 10, 12 anos, desde 2003, uns 11 anos, de governos petistas. Então, a classe média conservadora e reacionária teria reagido, teria, vamos dizer assim, respondido a um apelo da revista Veja, um apelo dos setores mais conservadores. Esse é o primeiro. Essa ideia, ela foi rapidamente abandonada pelo governo federal, que passa a desenvolver e a elaborar uma outra explicação, que é a explicação que hoje vigora dentro do Palácio do Planalto, e que foi verbalizada pelo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o antigo deputado Rui Falcão, o deputado Rui Falcão, enfim, continua a deputado, Rui Falcão, e ele cria a teoria do mais do mesmo. Ou seja, a ideia é mais ou menos a seguinte, vou tentar resumir aqui em traços muito esquemáticos, mas só para ilustrar a tese. A ideia é mais ou menos a seguinte, nos últimos 10, 11 anos, o modelo de desenvolvimento que foi criado pelo Partido dos Trabalhadores e aperfeiçoado, enfim, há alguns anos, teria sido tão bem sucedido em distribuir renda, em desconcentrar renda, em diminuir a desigualdade, em incorporar uma massa de milhões e milhões de miseráveis ao consumo, ao mercado de consumo. Teria sido tão bem sucedido em distribuir renda através das políticas públicas, em especial dos gastos, dos gastos sociais, em especial do programa na Bolsa Família. Teria sido tão bem sucedido em resgatar milhões de pessoas da miséria e colocar essas milhões de pessoas em condições razoáveis, etc. Naquilo que hoje no Brasil se conhece pela expressão a nova classe média, é a chamada teoria da nova classe média, o governo teria tirado milhões de pessoas da miséria e colocado em uma condição de acesso ao consumo, ao crédito, ao consumo, consumo de massas, ao consumo popular, através das políticas públicas, que a expectativa dessa massa de milhões de pessoas teria aumentado a um certo ponto que seria, vamos dizer assim, incompatível com a qualidade dos serviços públicos que estavam sendo oferecidos pelo governo federal, que ainda seriam serviços públicos, digamos assim, limitados pelo passado, ou seja, ainda não seriam serviços públicos suficientemente eficientes para satisfazer essa elevação brutal das expectativas dos brasileiros em relação ao Estado. Ou seja, houve um progresso generalizado na sociedade brasileira e, consequentemente, esse progresso se choca com as limitações do governo, do Estado, do aparelho de Estado, etc. Essa é a segunda explicação, é a famosa tese do mais do mesmo. Então, nesse sentido, a população, na verdade, não estaria, vamos dizer assim, criticando ou enfrentando ou querendo derrubar o governo ou se, enfim, se dispondo generalizadamente contra o governo federal. Na verdade, a população estaria dizendo queremos mais do governo federal, queremos que vocês façam mais, queremos que seus governos sejam melhores, queremos que, enfim, a Dilma Rousseff sorria mais, queremos que as pessoas sejam mais eficientes, que os serviços, enfim, sejam melhores e assim por diante. Essa é a segunda explicação, ou seja, a explicação que figura hoje dentro e que tem balizado, inclusive, a escolha dos políticos que concorrerão, enfim, aos governos estaduais e em articulação com a estratégia eleitoral do governo federal. dois desses políticos foram desenhados por essa, dois desses políticos os mais importantes, com exceção da Dilma, evidentemente, que é a presidente, dois desses políticos foram desenhados exatamente por essa teoria que são, respectivamente, o candidato do PT ao governo do estado do Rio de Janeiro, de Beg Farias, que é um jovem senador da república na faixa dos 40 anos, que foi líder dos caras pintados em 92 durante o Fora-Cola e o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do estado de São Paulo, ou seja, os dois principais estados da federação, Alexandre Padilha, que também foi caro pintado a líder estudantil em 92 durante o Fora-Cola, ou seja, a última grande manifestação massiva popular que havia sido registrada pela História Brasileira antes do junho, antes de junho e julho do ano passado. Então, são dois, e nenhum dos dois eram candidatos antes de junho de 2003, nenhum dos dois eram candidatos crimes, ou seja, o Partido dos Trabalhadores não havia escolhido Lindbergh Farias e Alexandre Padilha para concorrer aos dois principais caras políticos, com exceção, evidentemente, da presença da república, antes das manifestações. Então, foram candidaturas desenhadas por essa teoria que tem barizado o governo federal nas suas análises e assim por diante. A terceira explicação, que também é uma explicação bastante influente na mídia e na universidade, na academia, tem sido sustentada por dois ou três grandes nomes da universidade brasileira, é a famosa teoria do choque da democracia que foi desenvolvida por um, enfim, entre outros, com o Marcos Nobre, um filósofo conhecido no Brasil, um filósofo importante, etc., em teoria crítica, que diz mais ou menos o seguinte, no Brasil, desde a redemocratização, existe uma espécie de sistema político que foi criado, cuja característica principal é ser profundamente refratário à participação popular no sentido mais plebeu e pedestre. Por quê? Porque em 92, houve uma crise política e econômica, uma crise institucional, que levou milhares, talvez milhões, um milhão, pelo menos, de pessoas às ruas ao longo de vários meses. Na campanha dos caras pintados, fora a cola, do impeachment de cola, de cola de mel, que foi o candidato a presidente que bateu na eleição de 89, o Lula, na primeira eleição direta do Estado brasileiro depois do ciclo de redemocratização, ou seja, depois do fim da ditadura, e este governo Collor teria caído, porque caiu o governo, esse governo Collor teria caído por falta de apoio parlamentar. Ou seja, o impeachment foi aprovado porque o governo era frágil no parlamento. E num país como o Brasil, onde se deslumbrava turbulências ao longo da década de 90, foi uma década muito turbulenta, num país como o Brasil, os governos, eles, para se sustentar, eles necessariamente precisariam formar uma ampla coalizão parlamentar. E essa ampla coalizão parlamentar significaria, entre outras coisas, colocar dentro da base de apoio eleitoral do governo todos os partidos possíveis e imagináveis, ou seja, criar aquilo que no Brasil se conhece pela expressão presidencialismo e coalizão. Ou seja, você coloca todo mundo dentro de um mesmo barco e, evidentemente, que isso tem um custo, um ônus. Esse ônus é basicamente a distribuição do aparelho de Estado para esses grupos políticos parlamentares. Você rifa o Estado, você, digamos assim, distribui o Estado por esses grupos, os ministérios e assim por diante e cria o fundamento para acomodar todos esses interesses conflitantes. Foi o que o Fernando Henrique Cardoso fez durante dois mandatos e foi o que o segundo governo Lula acabou fazendo a partir de 2006, a partir do escândalo do Mensalão. O primeiro governo Lula, ele não fez isso e provavelmente por isso tenha tido tantos problemas na primeira metade da década de 2000. depois a gente pode voltar a isso. Qual é o efeito? O efeito é tão simples quanto esse. Quer dizer, a participação popular ela só se efetiva basicamente durante as eleições, ou seja, a democracia no Brasil significa cada um dos anos você vai lá e vota, mas depois disso o sistema todo ele é blindado, o jogo político ele é muito pesado, não há reforma política possível, as campanhas são financiadas por intermédio de recursos de empreiteiras etc e tal, milhões e milhões e milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia de como isso é capilar e é importante, quer dizer, faz parte do dia a dia da sociedade brasileira. O Tony, enfim, um vereador do PSOL me disse uma vez que com exceção dele e de um outro vereador do PT, o Nabil, o Bom Luque, que é um vereador do PT, todos os outros vereadores, inclusive o PT, todas as outras campanhas de vereador na cidade de São Paulo, a mais barata de todas as outras campanhas tinha custado 5 milhões de reais. Quem tem 5 milhões de reais para arriscar uma campanha para vereador em São Paulo? Aliás, o que faz um vereador em São Paulo que não seja reproduzir o esquema sórdido do transporte público, as máfias, as empresas de transporte público, o que faz o vereador de São Paulo que não seja reproduzir o esquema sórdido do lixo, da terceirização da coleta de lixo, o que faz o vereador de São Paulo que não seja reproduzir o esquema sórdido dos grandes construtores que têm interesse nas áreas nas áreas da cidade, etc. É basicamente isso que faz o vereador de São Paulo reproduzir os esquemas do lixo do transporte e da construção civil. Então, é claro que a população se sente muito, digamos assim, afastada desse sistema político. E esse sistema político vertical, blindado, um jogo muito caro do ponto de vista de capital, de dinheiro, de grana, que circula, esse sistema político que foi criado no pós-redemocratização e que foi definido nos seus traços principais a partir de 92, com o entendimento de Collor, teria se chocado, e aí a ideia de choque de democracia, teria se chocado com o surgimento de uma cultura política horizontal apoiada sobre duas grandes fontes. A primeira delas, a elevação da escolaridade, a escolarização, o aumento do tempo de escolarização média, do tempo médio, a escolarização dos jovens na sociedade brasileira. É uma realidade, quer dizer, investimentos ano após ano vinculados e, vamos dizer assim, garantidos pela Constituição e educação pública, teria aumentado muito o acesso dos jovens à escolarização, os jovens terminam com muita frequência o ensino médio, começam a entrar nas universidades, isso aí teria criado um impulso na direção de um aumento da escolarização e, por outro lado, o advento das mídias sociais, da internet, do Facebook, o que colocaria, inclusive, os eventos, digamos assim, do ano passado no mesmo diapasão de outras manifestações globais que ocorreram pelo mundo afora, em grande parte organizadas espontaneamente via Facebook e assim por diante. Pois bem, haveria uma espécie de choque de uma cultura democrática horizontal com esse sistema político muito vertical e daí redundaria nas manifestações. Pois bem, eu não tiro a verdade de nenhuma das três explicações. cada uma dessas explicações tem um grau de verdade. Tenha dúvida. Não tenha dúvida que existe esse choque. Não tenha dúvida que existe, vamos dizer assim, uma expectativa elevada, tendo em vista um ciclo econômico mais ou menos progressista que veio nesses últimos 10, 11, 12 anos, desde que houve eleição de Lula em 2002 e o governo em 2003. E existe, existiu também uma manipulação, uma tentativa de manipulação da mídia e direita no ódio dos eventos e coisas do gênero mesmo grupos de classe média que foram às ruas para protestar contra o governo motivados pela mídia conservadora por uma razão muito simples porque de fato no Brasil nos últimos 10, 11 anos houve distribuição de renda, houve desconcentração de renda entre os que vivem do sentimento do trabalho. Essa desconcentração de renda significa que a base da pirâmide salarial, a base da pirâmide de renda progride mais rapidamente do que os estratos médios e do que os estratos superiores. Isso faz com que a absalva, enfim, a enorme distância entre as classes sociais diminua um pouco e as pessoas, o povo brasileiro passe, por exemplo, entre outras coisas, voar de avião e a classe média paulistana, carioca, brasileira, odeia isso porque a classe média tradicional odeia, no Brasil odeia encontrar com pobres. É tão simples como eles, eles odeiam encontrar com pobres. Nos aeroportos, então, nem se diga. Então, toda a culpa dos serviços públicos, dos serviços públicos, das companhias aéreas ter decaído, a culpa é das pessoas que estão, os pobres que estão voando e que estão visitando os parênteses do Nordeste, que estão tirando férias, etc. e que agora entopem os aeroportos e não nos deixam mais em paz. Ou então, os shopping centers da cidade que agora estão abarrotados de pobres, enfim, eram templos do consumo da classe média e agora tem um monte de gente consumindo e um monte de gente pobre, enfim, consumindo produtos de marca, etc. Isso é absolutamente inadmissível na cabeça da classe média e é evidente que essa classe média tradicional estava muito revoltada com o governo porque eles olham para o governo Lula, Dilma, etc. e reconhecem que é esse governo que foi o responsável por entupir os shoppings e os aeroportos de São Paulo, do Rio, enfim, de gente pobre. Então, é claro que esse pessoal foi para a rua e foi mesmo. Eu diria para vocês que eles foram para a rua aos milhares, de São Paulo seguramente um terço das manifestações era formada mais ou menos por esse perfil segundo os dados do Dataforio, eram formadas mais ou menos por esse perfil de gente e isso é verdadeiro. No entanto, e esse é o meu argumento, essas três explicações elas são insuficientes para, vamos dizer assim, para compreender, para iluminar duas questões-chave. a primeira delas diz respeito a dois pontos escala do que aconteceu no Brasil, ou seja, a maior fim de manifestação popular da história brasileira. cerca de oito milhões de pessoas nasceu. Esta escala nacional, nem o movimento pela direta já foi nacional, o impeachment do Collor, o movimento fora Collor, não foi nacional, ficou mais concentrado em São Paulo e Salvador, com algum impacto em Recife, mas pouquíssima popularidade. as grandes rebeliões populares da história recente do país não foram rebeliões nacionais, foram rebeliões mais locais ou regionais. A escala nacional, a capilaridade, ela não é capaz de ser explicada por uma questão tão abstrata quanto um choque por demandas democráticas ou por uma questão tão abstrata como uma elevação no surto das expectativas das pessoas. Por quê? Porque isso daí já existia antes, ou seja, isso aí já são situações ou são expressões de um processo que já vinha antes. A escala nacional, a magnitude do protesto não é capaz de ser compreendido por essas explicações. E dois, o detonador, ou seja, o que faz com que subitamente milhões de pessoas nós, o detonador, o elemento que detona. As pessoas precisam sentir muito profundamente, isso faz parte da psicologia das Marcelas, precisam sentir muito profundamente um estado de inquietação que transborde, subitamente, se transforma em indignação, que as leve às ruas. Isso não pode ser explicado por elementos mais abstratos, como elevação de expectativas de consumo ou eventualmente demandas democráticas, que, em dias passagens, já eram muito conhecidas desde sempre, quer dizer, algo detonou, algo serviu como gatilho. E para compreender isso, ou seja, para tentar explicar essas duas questões, de um lado a magnitude e, de outro lado, o gatilho, a gente precisa olhar não exclusivamente para a esfera política, a gente tem que olhar para uma dimensão mais capilar, subterrânea e profunda do modelo de desenvolvimento brasileiro, tal como ele se estrutura a partir de 2003. Nós precisamos olhar para a estrutura social, para a estrutura de classes, para a transformação da estrutura de classes, para os mecanismos relativos ou relacionados a, por exemplo, entre outras coisas, a estrutura de emprego, o mercado de trabalho, as condições de trabalho, etc, 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 para tentar compreender a escala que isso acontece no país todo. Isso tem que criar uma inquietação social muito forte e essa inquietação social ela tem transbordado aqui e ali, depois eu posso dar alguns exemplos disso. E, por outro lado, uma outra dimensão que é uma dimensão subterrânea que não é capaz de ser compreendida pelo jogo político tradicional, pelas forças políticas, pelos partidos de Estado e tal, você tem que olhar para uma outra direção que é o problema, dois pontos, da violência policial no Brasil. Nos últimos 20 anos, 10 anos de seguramento, a violência policial no Brasil se transformou, a violência policial militarizada se transformou num elemento de regulação do conflito social nos periferismos dos grandes centros urbanos no país. E este elemento foi chave para que a gente compreenda o, como dizer assim, o trigger, o detonador, o gatilho das manifestações. Então, eu vou tentar me concentrar muito rapidamente nesses dois aspectos. O primeiro deles, estrutura social, etc, etc. Eu diria para vocês, para dar alguns dados, só para que a gente possa, vamos dizer assim, ilustrar o argumento. O Brasil, na última década, se especializou em criar empregos formais. É verdade. Nós estamos num pico histórico, enfim, nós estamos numa baixa histórica em termos de informalidade, um pico histórico de formalização. É real isso? Nos últimos 10, entre 2003 e 2010, a economia, a estrutura social brasileira criou 2,1 milhões de empregos todo santo ano. 2 milhões de empregos formais. Todo santo ano. 2,1 milhões de empregos. O problema é que desses 2,1 milhões de empregos, 2 milhões de empregos pagam até 1,5 salário mínimo, ou seja, alguma coisa em torno de 280 euros. Então, 2 milhões de empregos. 94% do emprego que foi criado, do emprego formal que foi criado no Brasil nos últimos 10 anos, paga 280 euros. Articulado a isso, vocês vão olhar, dentre outras coisas, por exemplo, e só um detalhe, quer dizer, esse motor, diga-se de passagem, o motor da criação do emprego formal no Brasil, ele tem desacelerado, tendo em vista, evidentemente, o impacto da crise econômica internacional a partir de 2008, 2009. Então, você tem um efeito que é um efeito retardado em relação aos países da Europa, os países da Europa do Sul, enfim, mas que tem, é um efeito importante de desaceleração desse motor de criação de empregos formais. Isso não quer dizer que o desemprego esteja aumentando, por quê? apesar de haver desaceleração, existe ganho líquido de criação de emprego, é verdade. Até 2012, 2013 também, os dados são mais ou menos iguais aos de 2012, até porque o crescimento foi mais ou menos o mesmo, 2,5%, 2,6% de crescimento, você tem a criação, você tem ganho líquido de emprego, ou seja, o estoque de emprego continua absorvendo a massa que entra. No entanto, existe uma desaceleração e essa desaceleração, ela expressa principalmente aqueles que estão entrando pela primeira vez no mercado de trabalho, ou seja, os mais jovens. Então, um outro lado importante que foi publicado semana passada pelo IPEF é de que os jovens no Brasil procuram emprego e encontram. 9 em 10 jovens que procuram emprego e encontram emprego. Só que no primeiro ano, 7 desses 9 jovens perdem o emprego. Ou seja, eles entram no mercado de trabalho e saem do mercado de trabalho muito rapidamente. E quando o motor da criação do emprego desacelera, isso faz com que aqueles que estão entrando pela primeira vez, eles se vejam em condições mais duras de entrada, vamos colocar assim. O mercado se torna um pouco mais exigente, os horários se tornam mais exigentes, os salários se tornam menor, isso estressa quem está entrando no mercado de trabalho. Esse é um ponto que eu queria destacar. O outro ponto é a elevação da rotatividade. Como eu disse para vocês, entre os jovens de cada 9 que conseguem emprego, 7 perdem emprego no primeiro ano. No ponto de vista agregado, isso aí é a regra do mercado de trabalho brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, de 2009 para 2012, vamos dizer assim, o tempo médio de permanência no emprego cai de 18 meses, se eu estou falando dados agregados. É claro que a força de trabalho mais velha fica mais tempo no emprego do que os jovens. Então, na média, cai de 18 meses para 16,3 meses, ou seja, é uma taxa de rotatividade bastante alta do ponto de vista do mercado de trabalho, é uma taxa muito alta. Então, as pessoas estão entrando e saindo o tempo todo do mercado de trabalho. É curioso que, ao mesmo tempo que hoje se fala em pleno emprego no Brasil, o que seria um dado super positivo, e é mesmo, enfim, é importante, tem um problema que sim, eu estou em Portugal, eu sei disso. Você tem pleno emprego no Brasil, uma taxa historicamente mais baixa em termos de desemprego, e é verdade, vamos dizer assim, os dados apontam nessa direção, quer dizer, o desemprego tem caído, isso aqui é, vamos dizer assim, a taxa agregada do desemprego, isso aqui não são dados de IBGE, são dados do Diese, porque o Diese tem uma metodologia que ele agrega o desemprego e o subemprego. Então, a taxa, vamos dizer assim, agregada de emprego e subemprego, desemprego, por exemplo, por desalento e assim por diante, hoje está em torno de 10,5, enfim, tem interação em relação a 2011, 2013 diminui um pouquinho, deve estar em torno de 10,4 de novo. É uma taxa baixa, historicamente falou. No entanto, o número de pessoas, de trabalhadores, que acionam o seguro-desemprego aumentou de uma tal maneira que o governo teve que endurecer as medidas, o governo federal, para não colapsar a previdência, teve que endurecer as medidas de acesso ao seguro-desemprego. Como explicar que num país onde tem pleno emprego, a demanda por seguro-desemprego seja a mais elevada da história. A explicação é tão simples quanto essa. O jovem entra no mercado de trabalho, fica empregado um ano, um ano e meio, é demitido, sai, fica encostado no seguro-desemprego durante 3, 4 meses, porque geralmente bate 6 meses, tem direito ao seguro, é trabalho formal. Durante esse período de 4 meses do seguro-desemprego, ele fica se tratando porque ao longo de um ano e meio ele adoece as condições de trabalho. Estão ficando mais duras dentro das empresas porque não tem ganho de produtividade na economia brasileira nos últimos 25 anos. Então, como que as empresas fazem para bater suas metas, etc e tal? Endoecem as condições de trabalho, flexibilizam o trabalho, utilizam mais trabalho terceirizado, pagam menos e intensificam o trabalho na base da pancada, ou seja, na base da ameaça, do constrangimento, do assédio e do adoecimento. A pessoa fica 4 meses pendurada no seguro-desemprego se tratando no SUS. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o SUS, milhões de jovens nos últimos 10 anos, tiveram, jovens que normalmente não ficam doentes ou ficam doentes com menos frequência, tiveram contato com o SUS, com o Sistema Único de Saúde. Por quê? E adoeceram, não trabalham. Então, tem que ser cuidados, tem que ser tratados. estresse, leve, norte, tendinites, um monte de doenças, doenças ocupacionais, foram para o SUS e viram que o SUS é um serviço que foi sendo deteriorado, foi se degradando há alguns anos. E foi mesmo se degradando. Por quê? Porque o governo brasileiro decidiu aumentar, ano após ano, o gasto social, com o programa Bolsa Família, por exemplo, e diminuir, ano após ano, o gasto com saúde e educação. É tão simples quanto isso. Transfere dinheiro da saúde e da educação pública e coloca dinheiro em programas sociais, transferentes de renda como o programa Bolsa Família, aumento o gasto social. Enfim, e esses jovens que estão submetidos a intensas jornadas de trabalho flexíveis em condições contratuais, em condições reais de trabalho muito precarizados, eles têm contato com os SOS e percebem que dependem do SUS, dependem do sistema único de saúde. Eles precisam ser tratados. Isso aí aumenta exponencialmente a visibilidade da saúde pública entre esses setores mais jovens. Voltando para essas questões, vamos dizer assim, de natureza mais estrutural, a taxa, só para vocês terem uma ideia da importância do SUS, a taxa de acidentes, o número de acidentes de trabalho no Brasil de 2003 a 2011 duplicou de 400 mil e as estimativas aqui, existe muita subnotificação, então normalmente a estimativa é que entra a notificação e a não notificação você tem uma relação de 1.4, 1.5 vezes, então 400 mil vira, sei lá, 900 mil, um pouco mais do que isso, 900 mil acidentes de trabalho em 2003, você pulou para quase 800 mil acidentes de trabalho em 2010, já descontados o número de pessoas que entraram, fazendo as médias, relativizando todas as médias, você teve um aumento, quase duplita no número de acidentes de trabalho. Isso é um outro, claro, isso de deterioração das condições de trabalho. A taxa de flexibilização aumentou, a taxa de terceirização aumentou, a rotatividade aumentou, todos os índices que apontam com a deterioração das condições de consumo da força de trabalho se deterioraram vis-à-vis a uma massa de gente jovem que entrou e foi formalizada. E que percebeu, por isso que o discurso do governo não é tão absurdo, essa massa de gente jovem percebeu que houve um progresso, eu cansei de entrevistar gente no telemarketing que foi a minha pesquisa dos últimos anos, é mais ou menos assim, o telemarketing de dias passados é um ótimo lugar para você entender o que está acontecendo no mercado de trabalho no Brasil, que é o setor que mais cresce. Dentro dos grupos ocupacionais é o setor que mais cresce, é o segundo setor mais importante em termos ocupacionais no Brasil, 1 milhão e 400 mil trabalhadores, só perde para as empregadas domésticas, são 7,2 milhões de trabalhadores empregadas domésticas no Brasil e geralmente as operadoras do telemarketing são filhas das empregadas domésticas, é muito curioso isso, se você perceber essa relação. Então, elas são filhas das empregadas domésticas cujas mais nunca foram formalizadas, sempre viveram em São Paulo, a taxa de formalização do trabalho doméstico é em São Paulo, que é o principal centro urbano do país, de 38%, ou seja, a imensa e esmagadora a maioria das empregadas domésticas em São Paulo não tem acesso a direitos, não tem acesso a aposentadoria, não tem acesso a nenhum tipo de garantia trabalhista que está na informalidade. As suas filhas foram para a escola, terminaram o segundo grau, entraram na indústria do call center, começaram a trabalhar, pegaram o seu primeiro cartão de crédito, fizeram dívidas para, sei lá, comprar alguma coisa, porque as pessoas vêm dar mão para a boca, fizeram dívidas para comprar alguma coisa, etc e tal, pegam o seu salário de 1.5 salário mínimo, ou seja, 380... 280 euros, desculpa, pegam o seu salário de 280 euros e fazem o que com esse salário? Ah, vão gastar no shopping center? Não. Pegam esse salário e pagam a escola particular noturna, a faculdade particular noturna, porque foi prometido para essas jovens trabalhadoras mulheres, geralmente não brancas e filhas de empregadas domésticas, que se elas trabalhassem duro e se elas se qualificassem no final dessa trajetória ia ter uma espécie de, como diz assim, pote com um monte de ouro dentro, sabe que no final do eco-íris ia ter um pote com um monte de ouro e a sociedade iria reconhecer esse esforço. E de fato, elas toparam essa história. Elas estão submetidas a péssimas condições de trabalho, precárias, etc, enfim, baixam o salário, mas elas pegam esse salário e transferem para a indústria, a uma outra indústria, que é a indústria da educação superior brasileira particular privada noturna de péssima qualidade. Duas coisas crescem nas periferias dos grandes centros urbanos do Brasil. A primeira delas é a faculdade particular noturna. A segunda delas é a igreja neopentecostal. São os dois grandes negócios que crescem nas periferias. Pegam esse dinheiro, pagam a faculdade particular noturna, ficam lá dois, três, quatro anos, saem, se formam em dois pontos, marketing, se formam em turismo, se formam em administração, se formam em alguma licenciatura de, vamos dizer assim, alguma licenciatura qualquer, voltam para o mercado de trabalho e encontram o quê? Os mesmos empregos de 1.5 salário mínimo, com as mesmas condições, às vezes, piores, condições de trabalho, porque toda vez que elas são demitidas e são readmitidas, elas são readmitidas por um salário menor, e isso cria uma situação de dois pontos de inquietação social, ou seja, elas percebem que progrediram um pouquinho em relação às mães, progrediram de fato, no entanto, esse progresso custa muito, muito esforço, muito trabalho, e rapidamente elas batem com a cabeça no teto e começam a ficar um pouco sufocadas com esse tipo de trajetória socio-ocupacional, ou seja, você tem aí uma situação potencialmente explosiva e que meus caros acontecem no país todo, no país todo. O IBGE está revendo as suas metodologias de medida de desemprego, porque a pesquisa do IBGE é muito crível, é muito importante, é uma boa metodologia, mas pega sete capitais, aliás, 21 regiões metropolitanas, mas pega pouco, tem pouca capitalidade no interior, nas médias e pequenas cidades, no entanto, agora eles estão revendo, eles estão percebendo que essa realidade do subemprego é uma realidade do país todo. Isto é, dois pontos, a escala. Dá para entender essa ideia? Isso é a escala, ou seja, uma sensação de inquietação social que começa a aumentar a pressão dentro da panela. Agora, qual foi o elemento que detonou, ou seja, fez com que a panela explodisse e que transbordasse? O elemento é tão simples quanto esse, violência policial e o modo de regulação militar que as periferias dos centros urbanos estão submetidos hoje na sociedade brasileira de uma maneira geral. Só que vocês terem uma ideia de como isso é. Acho que todo mundo aqui assistiu a tropa de elite um, dois, o José Padilha e os seus militares do BOF no Rio de Janeiro, etc. Na cidade de São Paulo, das 31 subprefeituras, uma cidade de São Paulo é uma cidade com milhões, milhões de pessoas, etc. E ela é dividida em 31 subprefeituras. Das 31 subprefeituras, 28 subprefeituras têm como subprefeitos coronéis da polícia militar, ou nativa, ou coronéis aposentados. Ou seja, você tem uma militarização do território, da cidade, uma militarização, vamos dizer assim, principalmente mais violenta nas periferias, onde qualquer briga entre vizinhos acaba com o carro da PM chegando e dando uma dura nas pessoas. Cansei de entrevistar teleoperadores que diziam trabalho o dia inteiro, pego um ônibus, fico duas horas, chego na minha quebrada, como eles costumam dizer, chego na minha periferia, desço do ônibus, levo uma dura da polícia, a polícia coloca todo o ruminho que sai do ônibus contra a parede, faz aquelas revistas absolutamente humilhantes do ponto de vista das mulheres, principalmente, e se você vir e reclama alguma coisa, leva um tapa na cara. Quer dizer, é esse o tipo de PM que nós temos na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, em Natal, em Brasília, etc, etc. É esse tipo de PM. E aí, quando vê essa juventude submetida a essas condições, ou seja, sempre vivendo nas periferias mais longínquas, sendo deslocadas pela especulação imobiliária e financeira para as regiões mais distantes e mais distantes das cidades, essa juventude, quando vê, olha para a televisão e vê um bando de malucos, de jovens malucos do MPL, do Movimento Passe Livre, que é uma moçada estudante lá da USP, molecada que, desde 2003, está lá apanhando da PM, etc, etc, etc. Essa molecada vai para uma manifestação na Avenida Paulista, no centro da cidade, e leva bala da Polícia Militar. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e o prefeito Fernando Andrade, do PT, autorizam, eles estavam em Paris, num conversote qualquer, num jantar em Paris, os dois autorizam a PM a usar violência contra o MPL no centro da cidade de São Paulo. E a PM faz aquilo que ela sabe fazer melhor, reprime brutalmente o movimento social, jovens, etc, etc, usando balas de borracha vedadas, cacetex e coisas do gênero, na periferia usa-se bala de verdade, no centro de São Paulo usa-se bala de borracha, massacra o MPL e a moçada que estava junto com o MPL. Isto daí, sendo transmitido pela televisão, chega na periferia de São Paulo, dos grandes centros urbanos, viajei, Nordeste, três capitais, Centro-Oeste, Sul, uma capital, etc, todo mundo diz a mesma coisa. A inquietação vira indignação quando eles veem aquelas imagens na televisão. Por quê? Porque essa juventude fala, puxa vida, eu também estou nessa situação, levo o número da PM, sei que um monte de casos, de pessoas que eu perdi porque a PM me matou, etc, etc, levo o número da PM todo dia, dependo do transporte público, esse transporte público é uma porcaria, é péssimo o transporte público, fico duas horas e meia no ônibus, etc, pago o transporte é caro, é de baixa qualidade, essa molecada está apanhando na polícia igual eu apanho aqui na periferia, igualzinho eu apanho na periferia, porque eles querem baixar a tarifa do ônibus que me interessa, isso na quinta-feira, segunda-feira, 400 mil pessoas nas ruas de São Paulo, um milhão de pessoas na rua do Rio, nas ruas do Rio e esse protesto se espalha pelo país todo, ou seja, entramos numa nova etapa política na sociedade brasileira e essa etapa é a etapa que nós, de alguma maneira, vivemos hoje, com as características que ela foi assumindo ao longo dos meses, por quê? Porque os dados são mais ou menos claros, mais ou menos claros, há discordância em relação a alguns detalhes, etc e tal, mas os dados são mais ou menos clássicos. As pesquisas que foram feitas na manifestação de um milhão no Rio de Janeiro mostram qual o perfil das pessoas que foram para as ruas. E o perfil é 70% empregado, 35% ganhando até um salário mínimo, até um salário mínimo, eu sinceramente não sei como que alguém consegue, eu não consigo nem imaginar, como que alguém consegue sobreviver na cidade do Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais caras do mundo, ganhando um salário mínimo, ou seja, R$ 740 por mês que daria alguma coisa em torno de, divide por 3 pontos, não sei como que daria isso, dá uma miséria qualquer, enfim, não chega a 300, não, importa, 200 euros, que ganha 200 euros por mês, 35%, 35%, outros 30% ganham entre 2 e 3 salários mínimos, alguma coisa em torno de R$ 1.500, R$ 1.500, entre 2 e 3, entre 1.400 e 2.000, R$ 2.000, que é um pouco a faixa, vamos dizer assim, dos setores desses, vamos dizer assim, desses empregos que foram criados nos últimos 10 anos, um pouco melhores na cidade do Rio de Janeiro, etc e tal, ou seja, se você agregar os 35% que ganham um salário mínimo com os outros 30% que ganham entre 2 e 3, você vai ver que a maioria, quase, sei lá, 65% da população que foi para a rua no 1 milhão, no dia do 1 milhão, ganha até 3 salários mínimos, o que os coloca numa condição de classe trabalhadora mais ou menos precarizada, que ninguém que tem qualificações escassas no Brasil ganha 3 salários mínimos, ou seja, ganha 3 salários mínimos, ganha 2 mil reais, o pessoal está ganhando um pouco melhor quem tem qualificações escassas, ou seja, esse dado, se a gente pode somar, por exemplo, ao dado da Datafolha na cidade de São Paulo, que diz que 84% daqueles que foram para as manifestações na cidade de São Paulo dependem do transporte público, depois de um ciclo de crescimento econômico, com crédito e com consumo de carro particular, carro, carros, pelas pessoas, 84% dependem do transporte público. Há, vamos dizer assim, devemos concluir que são pessoas, vamos dizer assim, pobres, de uma maneira geral, trabalham pelas pobres, independem do transporte público. Corte geracional, a média geracional medida no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, 28 anos, a média, 28 anos, o que, vamos dizer assim, encaixa perfeitamente com aqueles que entraram no mercado de trabalho nos últimos 10 anos, que entraram com 18 anos, nos últimos 10 anos, 28 anos é a média dos que foram para as ruas. ou seja, há indícios muito fortes de que, tinha de tudo, evidentemente, tinha setores de direita, de extrema direita, tinha os carecas da ABC, tinha os carecas de São Paulo, tinha os setores ultra-reacionais, mas a massa, a tendência principal, era formada por essa gente jovem, trabalhadores, pobres, etc, etc, enfim, que dependem do transporte público e assim por diante, e que foram para as ruas para demandar no agregado também, porque as demandas eram muito, muito díspas, mas no agregado, três foram as principais demandas. A primeira delas, isso foi medido pelo Ibope também, entre aqueles que foram das ruas, a primeira delas, 80 e tantos por cento, saúde pública de qualidade. A segunda delas, educação pública de qualidade. Encaixa perfeitamente com a dependência que as pessoas têm do sistema único de saúde e da busca por qualificações, ou seja, de melhorar por intermédio do sistema educacional, de progredir por intermédio da busca de qualificações. E terceiro, transporte público de qualidade, governo federal, diga de passagem, em relação àquilo que ia haver previsto no PAC-II, que é o plano de aceleração de crescimento, que foi desenhado também pela D.G. 17, quando ainda era ministro, ministro do Lula, investiu 7,5% do que era previsto no PAC-II, ou seja, não investiu nada. Por que não investiu nada? Por que o governo federal faz política pública, social, aumento do gasto social, tirando dinheiro da saúde e da educação? Por uma razão muito simples, 44% do orçamento público da União, todo santo ano, vai para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Sobra o quê? Sobra pouco para você atender todas essas demandas. E o governo sabe disso. a famosa teoria do cobertor curto, você cobre a cabeça e descobre o pé. É isso que ele faz. Ele vai, vamos dizer assim, coloca dinheiro no programa Bolsa Família e retira da saúde e educação. É tão simples quanto isso. Ele coloca, aumenta o gasto social e tira o investimento e contingencia o gasto com o transporte público. E é por isso que as cidades brasileiras se transformaram nesse inferno. Porque você tem subinvestimento crônico na área de infraestrutura. E é por isso que as pessoas demoram uma, duas, três horas para chegar nas suas casas. Isso vai aumentando a situação de indignação social. Pois bem. Por que os trabalhadores organizados não foram para as coisas? Isso é verdade também. Foi a massa precarizada e não foram os trabalhadores organizados. A despeito dos esforços da CSP com lutas da Inglaterra Sindical de alguns setores de esquerda, enfim, alguns setores de esquerda, por que a massa do sindicalismo brasileiro esboça um, vamos dizer assim, um ato em julho, mas não vai com toda a força. Ou seja, esboça, mas não vai. Em primeiro lugar, porque existia uma preocupação muito grande com a estabilidade do governo Dilma e o sindicato, 90% do sindicato brasileiro é governista. Então, cinco pontos, apoia o governo. Mas existe uma outra explicação, vamos dizer assim. As negociações coletivas, no último período, têm sido favoráveis. Nunca se fez tanta greve no Brasil em termos históricos. Esse é um lado que eu queria destacar só para mostrar para vocês a curva das greves. Esse aqui é o número de horas paradas. Curva histórica, sistema de acompanhamento de greve do UDIES. desde 2008, ou seja, desde o advento da crise internacional, quando o modelo de desenvolvimento começa a apresentar os seus primeiros sinais de desaceleração e de fadiga, o número de greves tem aumentado no Brasil. Um número de greves que hoje nos coloca num patamar inédito. Quer dizer, não é inédito se você olhar os anos 89 e 90. 89 foi a eleição do Polo, fim do modelo de desenvolvimento brasileiro baseado em substituição de importações, o colapso nacional de desenvolvimento de um colapso de toda uma estrutura econômica e social, crise, hiperinflação, etc. Lula versus Collor, ganha o Collor e assim por diante. Em 90, o Collor sequestra as poupanças dos brasileiros, o que foi uma coisa muito crítica na vida de quem tinha dinheiro no banco. e em 90 tem a crise da hiperinflação, ou seja, desaceleração econômica, hiperinflação e assim por diante e o movimento sindical vinha numa crescente, ainda tinha muita força no Brasil, por conta de uma década de 80, que foi uma década de 80 extremamente vigorosa, distosa, do ponto de vista do ativismo sindical. Pois bem, com exceção de 89 e 90, 2012, não 2013, 2013 é 35% em 2012, a mais. 2012 bate todos os anos anteriores, com a exceção de 89 e 90. A curva é sempre crescente, não sei se dá para... A curva é sempre crescente e 2013, os dados não foram lançados ainda, o pessoal de EES me disse que é em torno de 35% a mais que em 2013, você vai ter ainda mais greves em 2013. ou seja, o movimento sindical brasileiro está fazendo greve como nunca e está fazendo greve como nunca por várias razões, duas delas muito importantes, a primeira delas é que de fato você tem, se impessa nas condições de trabalho, mais duras, mais difíceis, etc e tal, e eles reagem a isso, tentam negociar, não dá, as empresas não negociam, fazem greve, as greves têm sido bem sucedidas e os salários estão relativamente baixos, eles fazem greve e aumentam o salário. Então, são greves muito clássicas, não tem nenhuma novidade aí. O que acontece? Não sei se vocês conseguem a ideia, a partir de 2008, com a aceleração do número de greves, os ganhos reais acima da inflação que acontecem são favoráveis ao ponto de 2012, você ter 94,6% de ganho médio que é a relação à inflação dos setores organizados, sindicalmente organizados. Não foram os setores que foram para as ruas em junho e julho, não foram esses setores. Esses setores estão fazendo muita greve e estão, vamos dizer assim, obtendo ganhos, estão ganhando. Então, vamos dizer assim, as greves compensam, estão compensando. Até o momento eles estão sendo bem sucedidos. isso não quer dizer que tudo seja bem, nada disso. As coisas são duras, as coisas são de trabalho, enfim, se faz greve no Brasil por coisas que a gente nem pode imaginar. Eu posso mostrar para vocês aqui os dados. Por que se faz greve na indústria brasileira? PLR, participação de lucros e resultados, é uma demanda clássica da indústria, é muito típica, mas depois, alimentação, se faz greve por reajuste do ticket alimentação. As pessoas precisam comer, ou seja, se faz greve por reajuste salarial, que é outra coisa clássica, assistência médica, é um outro exemplo. Aumenta o número de acidentes, aumenta o número de adoecimentos, aumenta as condições degradantes, aumenta a demanda por assistência médica, quer dizer, o sistema de saúde não dá conta. Atrás do salário, quer dizer, se faz greve no Brasil para participar de salários. Abono salarial, depósito do FGTS, que é lei, o patrão dos contos do salário do trabalhador, ele tem que depositar em uma conta da Caixa Econômica Federal. O que faz o patrão? Pega esse dinheiro, fica para ele e não deposita na conta da Caixa Econômica Federal, ou seja, se faz greve para depositar o FGTS no Brasil. No setor de serviços é pior, no setor de serviços que é, vamos dizer assim, um grande número de empregos que foi criado nos últimos 10 anos, é muito pior. Se faz greve pelo quê? Por alimentação, em primeiro lugar, o pessoal está com fome e precisa comer, ou seja, tem que ter ticket de alimentação. dois, reajuste salarial, demanda clássica, depois, atraso de salário é a terceira razão. Quarta razão, assistência médica, o pessoal está adoecendo. Quinta razão, transporte. Essa massa precarizada, os setores mais organizados geralmente estão na indústria e esses setores, os setores de serviços principalmente, menos organizados, sindicalmente, eles dependem facilmente do transporte. Isso aí ajuda a explicar o porquê que as pessoas, vamos dizer assim, exigem transporte público, de qualidade. Condições de trabalho, PLR, o último, eu quero dizer com isso, eu quero dizer uma coisa bastante simples, para que a gente entenda a dinâmica do que aconteceu no ano passado no Brasil, e para que a gente entenda, diga-se de passagem, a aproximação do ritmo da sociedade brasileira, da crise, da economia, da política, dos ritmos, por exemplo, do sul da Europa, para que a gente consiga entender essas convergências que passam, de fato, a acontecer, vamos dizer assim, a partir de um certo momento, a gente tem que olhar, tem que olhar também para o chamado modo de regulação, seja, dos conflitos, política, etc., etc., mas tem que entender que existe um atrito, uma relação de conflito, eu diria, às vezes até, de uma contradição entre a maneira como o regime de acumulação do Brasil nos últimos 10 anos se desenvolveu, mercado de trabalho, condições de trabalho, estrutura, estrutura, inclusive estrutura de renda, conflitos, conflitos trabalhistas e assim por diante, e o modo de regulação à vida política, o sistema político, que passa a atritar cada vez mais e a não dar conta de absorver esses conflitos que vêm da base. É muito curioso que, segundo os dados do Datafolha, aqueles setores pauterizados que moram nos grotões da miséria, que dependem fundamentalmente do Bolsa Família, esses setores não abandonaram o governo. Enfim, é um percentual grande, são 16 milhões de famílias que vinham do Bolsa Família, isso significa alguma coisa em torno de vezes 4, 16 vezes 4, dá, sei lá, quase 60 milhões de pessoas, um pouco menos, que direta ou indiretamente vivem no Bolsa Família. Esses setores, segundo as pesquisas de opinião, não abandonaram o governo. Continuaram manifestando, hipotecando apoio a Edmo Rousseff. Quem abandonou momentaneamente o governo federal, porque isso está em aberto, no jogo político, quem abandonou foram aqueles setores que não dependem do Bolsa Família e que estão submetidos a essas condições de trabalho, a essas condições de vida, um modo de vida precário, tanto do ponto de vista do mercado de trabalho, quanto do ponto de vista da cidade, ou seja, da privatização dos espaços públicos, da vida infernal que é nas periferias e assim por diante, esse modo de vida horrível que a sociedade brasileira foi e não são miseráveis, são trabalhadores pobres, ou seja, ganha pouco, trabalha muito em condições ruins e precárias do tamanho. Então, para que a gente entenda o que aconteceu, a gente precisa entender esses conflitos, essa contradição e não simplesmente o que é importante levar em consideração, como eu disse para vocês, não tira o mérito das teses culturais, todas elas têm um grão de verdade, mas a gente precisa olhar para essa relação com mais carinho, caso contrário, a gente vai acabar tendo uma visão muito parcial do que aconteceu, do que acontece no país a partir de meados do ano passado. Bom, para começo de conversa, desculpa, eu posso extrapolar o tempo, enfim, obrigado. Obrigado. Obrigado.